Aqui no Em Pauta a gente fica sabendo dos temas e dos projetos prioritários de cada deputado da Câmara Legislativa. São as ideias que podem virar lei e mudar a vida de quem vive no Distrito Federal. Neste episódio, a convidada é a deputada Paula Belmonte. Deputada Paula Belmonte, seja bem-vinda ao nosso estúdio aqui da TV Câmara Distrital. Eu que agradeço, fico com uma alegria estar aqui. Que legal. E aqui no Em Pauta é o espaço para a gente conhecer um pouco mais do trabalho dos nossos distritais, entender um pouco mais dos mecanismos de como funciona a Câmara Legislativa. No caso, o que é prioritário nesse momento, deputada? Na sua atuação, qual é o seu foco nesse momento agora? Bom, eu quero aproveitar essa oportunidade para me apresentar. Meu nome é Paula Belmonte, estou como deputada distrital, venho da Câmara Federal, era deputada federal na legislatura passada, estou aqui aprendendo muito na casa. Essa casa aqui é a casa do povo, é a casa que as pessoas têm que acompanhar. Hoje eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência aqui da casa e eu acho que a prioridade do nosso mandato e como presidente também é trazer a transparência. Nós temos uma situação do qual o brasileiro ainda não se sente contemplado com uma saúde de qualidade, com uma educação, aquela vaga na creche, os trabalhos sociais. Então nós vamos estar com essa prioridade. Na presidência da Comissão de Fiscalização e Transparência, nós vamos trazer todos esses secretários para cá, para que eles possam conversar, conversar com a população, conversar com a dor de cada cidade, de cada cidadão, porque essa é a função de nós parlamentares, representar a nossa população. Então temos vários projetos de leis, mas eu vejo que o mais importante dessa casa não é a criação de projetos de leis, é representar, representar o cidadão e a cidadã comum. Então eu como mulher, mãe de seis filhos, uma defensora das nossas crianças e adolescentes, defensora do empreendedorismo, da geração de emprego, estaremos bem atentos para trabalhar para cada um dos senhores para que a gente possa representar com maior qualificação. E para isso a população precisa estar próximo, né? Quer dizer, transparência, mostrar para a população o que a Câmara está fazendo, fiscalizar o executivo, mas também trazer as demandas. É uma casa aberta, como a senhora colocou, é uma casa aberta. Como que as pessoas podem ter acesso ao que a casa faz, ao trabalho de vocês, como é que é essa comunicação? Isso é fundamental, Flávio. Inclusive essa oportunidade do em pauta é uma possibilidade de aproximação. A Câmara Legislativa tem dentro do seu site todas as comissões, todas as atuações do mandato. Quando a gente fala que é uma função constitucional um deputado estar fazendo a fiscalização, mas temos outras funções constitucionais. Um deputado, ele também faz projetos de leis, ele melhora a legislação. Nós tivemos aqui a comissão, ela recebeu a Secretaria da Saúde para dar um pouco de satisfação, porque as pessoas estão muito incomodadas com a questão da saúde do Distrito Federal. Então nós fomos lá, vamos procurar saber. Então é importante que as pessoas tragam as demandas, porque nós parlamentares, por exemplo, no dia que eu estou lá em Braslândia, tem acontecido alguma coisa lá no Gama. Então que as pessoas possam trazer o nosso gabinete, o gabinete 22, e que as pessoas procurem o gabinete, mas procurem todos os outros gabinetes. Por quê? Porque nós somos hoje 24 deputados eleitos, mas representando 100% da população. Então é importante que a população entenda que quem paga a conta dessa Câmara Legislativa, quem paga a conta do Poder Executivo, é você que está me escutando. É você que quando consome, é você quando paga o seu tributo, e nós precisamos dar uma satisfação. E é esse o nosso trabalho, de fazer de representação. Sentir a dor e representar aqui, falar na tribuna, falar, reclamar, e principalmente pedir para o Executivo mudar o que tiver que mudar. É, e essa presença, a comissão com certeza faz essa presença junto ao Executivo, porque muitas vezes a comunidade quer chegar no Executivo, quer fazer essa reclamação, mas se sente sem poder, digamos assim, né? Falar, é só uma reclamação de um cidadão aqui, não vai ter muita força. E Flávio, eu quero pedir uma permissão aqui para as pessoas que estejam nos escutando entender o que nós estamos falando, né? Na Constituição Federal nós temos três poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O que é o Poder Legislativo? São os parlamentares, que somos aqui no Distrito Federal, deputados distritais, deputados estaduais, deputados federais e o Senado Federal. Esse é o Poder Legislativo que tem essa função, como a gente acabou de falar aqui, a função de fiscalizar, a função de propor projetos de lei e também destinar emendas. Agora, quem é o Poder Executivo? É o governador, é o administrador, é a pessoa que faz a gestão. A gente fala de gestão, então é isso que nós queremos. Nós queremos fiscalizar o governador, queremos fiscalizar o administrador, queremos fiscalizar e trazer transparência para a população o que está acontecendo nos hospitais, nas escolas e essa é a nossa função aqui. Não é fiscalizar no sentido de apontar dedo, mas no sentido de aprimorar, aprimorar, trazer o anseio da população e que a gente possa conseguir representá-lo. E a solução é política, né, deputada? Existe a descrença de que a política não serve para nada, de que isso não vai levar em nada, mas na verdade a solução para os problemas lá da ponta da população passa pela política, passa pela Câmara Legislativa. Eu era uma pessoa, Flávia, extremamente preconceituosa com a política, por exemplo, porque eu achava que a política só tinha políticos que não me representavam, políticos que tinham atos, às vezes, de corrupção, mas quando a gente entrou para a política, eu infelizmente perdi um filho e foi por esse o motivo que nós entramos, para a defesa das nossas crianças e adolescentes, que não, muitas das vezes se fala muito, mas não tem a representação de verdade, por quê? Porque não tem título de eleitor. Nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos entender que a política é transformadora e para que ela seja aprimorada, para que nós tenhamos mais representantes, mais parlamentares que condizem com os nossos princípios, nós temos que fiscalizar os parlamentares também. Por isso é importante seguirem, verem o que estão falando, verem o que eles estão votando, porque muitos falam, mas não fazem. Então a gente tem essa observação. E estejam aqui, porque essa casa aqui é de vocês, é nossa, é do povo. Muito bem, deputado. Obrigado pela sua presença, mas deixa uma, antes do nosso fim, deixa uma palavra final para a população de Brasília, para o pessoal que gosta de acompanhar aqui a Câmara Legislativa e está sempre de olho no seu trabalho aqui e dos demais deputados. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me apresentar, quem ainda não me conhece, meu nome é Paula Belmonte, estou na política porque eu acredito que a política é transformadora, com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muita transparência. Eu, como presidente da comissão, junto com outros parlamentares da comissão de transparência, vamos querer representar vocês. Então a nossa comissão está aberta com ouvidoria, o meu gabinete, como eu disse aqui, o gabinete é 22. Procurem a todos nós, todos os outros parlamentares, para que a gente possa fazer uma Câmara Legislativa que represente a população. Essa é a nossa função e isso aqui que nós vamos estar trabalhando. Muito grato e que Deus abençoe a cada família e a cada cidadão e a cada cidadã. Obrigado, deputado. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito grato, Flávio. Ok, até a próxima. Bom, esse é o Em Pauta, onde a gente conhece um pouco dos projetos prioritários, dos temas, da maneira que cada deputado gosta de abordar os grandes temas aqui do nosso DF. E você já sabe, aqui na TV Câmara Distrital é onde a gente fica ligado, no trabalho que o Legislativo faz pela nossa cidade. Acompanhe sempre a nossa programação. Fique com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí